Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre complexidade de espaço. Vamos definir uma nova classe, que é a P-Space Completude. Então, uma linguagem é P-Space completa, se ela satisfizer duas condições, a linguagem B é membro de P-Space, e toda a linguagem A em P-Space vai ser polinomialmente redutível para a linguagem B. Repare como essa definição é similar, próxima da definição de problemas NP-completos. E, se a linguagem B satisfizer apenas a condição 2, nós dizemos que aquela linguagem é P-Space Hard, ou P-Space Difícil. Mais uma vez, veja como essa definição está semelha com a definição de problemas NP-hard, NP-difíceis. Então, o livro do Cipsa, ele mostra um seguinte problema, que é P-Space Completo. Então, nós temos fórmulas boleanas quantificadas, ou seja, fórmulas que possuem quantificadores. Então, quando cada variável de uma fórmula aparece dentro de um escopo de algum quantificador, a fórmula é dita a ser totalmente quantificada. Por exemplo, essa fórmula apresentada na parte superior é uma fórmula totalmente quantificada. Mas, se nós removêssemos, por exemplo, o quantificador da variável X ou da variável Y, essa fórmula não mais seria totalmente quantificada. Então, o livro do Cipsa, ele discute e prova que o problema, a linguagem TQBF, é justamente P-Space Completo. Eu não vou discorrer sobre a prova, como, novamente, nós estamos em um curso de graduação, então, eu evito fazer provas complexas, e eu acredito que caso você tenha interesse, você pode recorrer ao livro do Cipsa. Dando prosseguimento, nós vamos, então, apresentar, definir mais duas novas classes, a classe L e a classe NL. Bem, até então, nós consideramos apenas os limites de complexidade de tempo e espaço que eram, pelo menos, linear. Eu nunca cheguei, pelo menos que eu me recorde, a discutir por que, quando nós definíamos uma função de complexidade de uma máquina de Turing, F de N, nós tínhamos a suposição de que F de N era maior ou igual a N. E aqui, novamente, nós, justamente, nós vamos entender o porquê. Porque, novamente, nós estávamos considerando apenas complexidades no mínimo linear. A partir daqui, nós vamos considerar limites de espaço que são sublinear, como, por exemplo, log de N, raiz de N. Então, vamos fazer uma reflexão antes de prosseguir. Em termos de complexidade de tempo, se nós pensarmos que uma máquina de Turing, ela possui limites sublinear, então, suponha que a entrada é N e essa máquina de Turing opera com O de log de N, não existe número de passos suficientes para essa máquina de Turing, nem sequer lê a entrada. Vamos pensar, suponha que a entrada tenha tamanho 16 e a complexidade de tempo dela é logarítmica. Então, fazendo uma analogia, então, se é 16 a entrada, log de 16 seria 4 na base 2. Então, é como se a máquina de Turing, ela só pudesse fazer 4 passos. Então, veja que 4 passos não é suficiente nem sequer para ler a entrada, que possui tamanho 16. Bem, na complexidade de espaço sublinear, nós vamos assumir que a máquina, ela é capaz de ler a entrada como um todo, mas não possui espaço suficiente para armazenar aquela entrada. Vai ficar claro. Pois, nós vamos definir um novo modelo. Uma máquina de Turing, ela vai ter duas fitas. Ela vai ter uma fita de leitura apenas, que vai ser de entrada. Então, nessa fita vai conter a palavra de entrada e vai ser uma fita apenas de leitura. E teremos, então, uma outra fita, que vai ser uma fita de trabalho, onde nós poderemos ler e escrever. Bem, na fita de leitura, a entrada, o cabeçote da entrada, pode detectar símbolos, mas não pode mudá-lo, pois ela é apenas de leitura. E a fita de trabalho, nós podemos ler e escrever. Bem, e a complexidade desse novo modelo, apenas as células que vão ser escaneadas na fita de trabalho, vão contribuir para a complexidade de espaço nesse novo modelo de máquina de Turing. Então, podemos definir duas classes de linguagem. A classe L, que é a classe das linguagens que são decididas em complexidade de espaço logaritmo em uma máquina de Turing determinística. Em outras palavras, L é igual a space log de N. E NL, novamente, N, já nos remete ao não determinismo. Então, NL é a classe de linguagens que são decididas em complexidade de espaço logaritmo em uma máquina de Turing não determinística. Em outras palavras, NL é igual a N space log de N. Então, vamos ver um exemplo famoso. 0K, 1K, 1K é maior do que 0. A nossa linguagem AN, PN. No passado, nós apresentamos uma máquina de Turing que ela pertence, ela possui tempo, complexidade de tempo linear, cujo funcionamento se baseava em cortar um zero à esquerda e percorrer a extremidade da palavra e cortar um 1. Então, nós casávamos um zero com um. E aí, voltávamos o cabeçote e ficávamos nesse procedimento. Observe que no modelo de complexidade sublinear nós não podemos realizar esse procedimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o método de contagem. A máquina de Turing, ela vai contar o número de zeros e o número de uns separadamente no formato binário na fita de trabalho. Então, nós sabemos que para representar o número X em binário, o número X na base decimal em binário nós vamos requerer aproximadamente log de X bits. Então, nós precisaríamos, na verdade, na fita de trabalho ter uma porção que vai armazenar o número de zeros e uma outra região que vai armazenar o número de uns. Nós sabemos que para armazenar esse número nós vamos precisar de um número de posições da fita logaritmo. Então, o único espaço que vai se requerir na fita de trabalho vai ser utilizado para armazenar esses dois contadores. E em binário, nós sabemos que a representação de um número decimal em binário é aproximadamente o log de X onde X é o número que nós desejamos representar. Então, dessa forma, cada contador vai utilizar apenas um espaço logarítmico. No próximo vídeo, nós vamos definir a completude em L. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.